E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar pra vocês aqui um grande passo que eu tô dando aqui nesse momento, um passo que vai mudar bastante coisa aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e não entende muito bem do que eu tô falando, eu tenho uma meta em que a cada 1 milhão de inscritos, eu troco de moto. E a moto que chegou aqui no canal em 12 milhões de inscritos foi a CB1000, esse modelo aqui novo da CB1000, é a nova CB1000. Essa aqui, mano, é a belezinha que eu peguei em 12 milhões de inscritos. Eu ainda tô curtindo a moto, porém o canal tá voando, tá chegando muito rápido em 13 milhões. E eu fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto aí da troca de 13 milhões. Se a gente ia trocar a moto ou se a gente ia trocar o carro, no caso, o curvetão. E aí ficou bem na dúvida, né, mano? A gente ainda não decidiu se vai ser o carro ou a moto. Eu tô de olho aí nos comentários, mas eu ainda não decidi se vai ser o carro ou se vai ser a moto. Porém, eu pensei aqui que eu acho que a gente deve colocar a CB1000 à venda. Isso mesmo, galera. A CB1000, eu acho que a gente tem que colocar à venda. O porquê é que se independente se a gente for trocar de carro ou de moto, eu vou ter que vender essa moto aqui, porque não dá pra mim ficar com ela. É muita coisa, tá ligado? Então, vou ter que vender. A moto é zica, né, velho? Não tem nem o que falar dessa moto aqui. Ó, vou ligar aqui pra vocês verem o painel. Mano, ela tá com, olha lá, 335 quilômetros rodados. Mano, CB1000 modelo 1 2020. Vamos colocar um neutrinho aqui, ó. Vamos dar uma partidinha aqui pra vocês verem, ó. Ó, pega, mano. Pega. Louca demais, velho. Ó a roda aqui atrás do jeito que é, tá ligado? Olha essa roda, mano. A roda é igual de carro, tá ligado? Trazerona aqui, mostra. Mano, eu paguei nela 56.900, tá ligado? Se eu não me engano, foi isso. Só que eu acho que ela tá valendo um pouco menos já, né? Porque eu acabei comprando essa moto zero. E vocês sabem, comprar as coisas zero na loja, você acaba perdendo dinheiro. Então, eu acho que o preço aí deu uma baixada. Mas, vamos bater um papo aqui sobre a venda dessa moto. Vou colocá-la à venda. Eu vou pedir pro pessoal da loja que me vendeu as últimas motos ver se aparece algum comprador pra me indicar. E vou ver também se essa semana ainda eu já faço um anúncio na internet. Vou ver se eu coloco outro telefone aí pra vocês não me achar, né? E começar a me mandar um monte de mensagem. Então, mano, não vai atormentar aí quem tá vendendo o CB1000 aí tentando falar comigo não, hein? Pelo amor de Deus. Senão, esse cara vai ficar bravo aí comigo, mano. Então, cuidado. Tô esquentando aqui já, mano, pra gente sair. Lembrando aí, gente, pra quem não tem essa camiseta aqui, o boné do canal, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante a sua blusa, a sua camiseta, seu boné, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, vale a pena você ir lá conferir. Bom, agora, mano, chegou o momento, né? Ó. Que apesado, hein, mano? Vou pegar aqui o meu capacete. E o Jack, será que vai junto comigo dessa vez? Será que você vai? Você quer ir junto já, né? Pra abrir a porta e você já quer ir junto, né? Mas, hein, eu vou de moto, Jack. Não vai dar. Não fica triste, tá? Eu vou de moto, mas dá a próxima. Mas vai junto. Beleza, dog? Beleza. Vai lá, Brandeno. Vai. Vai, vai. Vai lá com o meu pai. Vai lá, cachorro. Deixa eu ir, por favor. Não dá pra você ir, né? Tá de moto, mano. Ó, Jack. Se fosse de carro, eu te levava. Beleza? Fica aí, meu 10. Fica aí, fica aí. Fica aí. Vai lá, vai lá. Aê, vai. Ó, Jack. Ó, volta. Ó, o capacete tá na mão. De um jeito aqui. Bora acelerar, moleque. Bora acelerar. E eu vou explicar aqui pra vocês o que que dá pra me fazer aqui nessa venda da moto. De repente a gente pode até pensar numa possível troca, né? Em alguma moto aí. Vamos conversando. Vamos lá. E que, mano, quer saber meu zona, tá a venda. E logo, logo vai ter lançamento aqui no canal. A gente já tá em 12 milhões e 500 e poucos mil inscritos. Então, mano, 13 milhões, se Deus quiser, logo, logo tá chegando. Então, bora, bora. Bora acelerar isso aqui. Mano, ó, confessar pra vocês. Que eu tô um pouco triste aí de tá tomando essa decisão, sabe? Só que eu acho que as coisas precisam andar, galera, né? As coisas precisam andar. E eu não vou conseguir, tipo assim, trocar de moto ou de carro sem acabar vendendo aqui a CB1000 zona. Porque eu paguei praticamente, tipo, 57 mil reais nela. Então, mano, vale um trocadão, tá ligado? Vale um dinheirão essa moto aqui. E, com certeza, dá pra pegar a próxima moto aí do canal com ela. Uma moto, mano, que eu tava pensando ali agora há pouco, sabe? Que eu tive uma parecida e eu curti demais ter. Foi a 1200, né? A R1200 da BMW. E eu tava pensando aqui, mano, na R1250, que é a nova. Mano, foguetão. Aquela lá é bruta, aquela moto, hein, rapaziada? De repente, não sei, sabe? Pegar uma daquela aí nessa troca. Ou, se a gente for trocar de carro, né, mano? Se a gente for trocar de carro, dá pra gente, sei lá, vender essa moto, já dar uma grana, tá ligado? E, de repente, dá pra trocar de carro, mano. Dá pra trocar de carro, tá ligado? Daí, talvez, é só um pouquinho depois dos 13, né? Pra moto já dá pra trocar agora, se quiser. Dá pra, sei lá, fazer um rolo na CB1000 com alguma outra. Porém, eu acho que é melhor a gente vender ela. Vender ela pra pegar e conseguir trocar, tá ligado, rapaziada? Pra conseguir pegar aí, ó, outra moto, outro carro, né? Porque a CB1000 zona é zero, tá ligado? Igual mostrei, tá com 300 e pouco quilômetro rodado. Então, tá bem novinha. Pneu zero. Nem emplaquei ainda, sabe? Nem emplaquei ainda. Mas o documento tá pronto, né? Eu fiz o documento, só que acabei ainda nem emplacando. Mas motoca, mano, não tem o que falar. Então, acho que dá um bom negócio aí. Agora, eu preciso da ajuda de vocês aí também, né? Vocês acham que deve ser a moto ou o carro, mano? A moto ou o carro? Eu acho que, mano, vocês amam o Corvette tanto quanto eu. E é um carrão, né? Dá dó aí de acabar aí vendendo o Corvette, sei lá. Saindo do Corvetteão, acho que dá um pouco de dó, né, mano? Porque o Corvette é um mega carro aí. É um mega carro. Então, não sei. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou perguntar aí pra alguns camaradas meus aí que vendem carro, vendem moto. Ver se eles não sabem de ninguém, né? Que tem interesse em comprar a CB1000. E também vou ver se eu faço um anúncio, né? Vou fazer um anúncio ali no... Não sei, no LX, em algum lugar ali da internet ali que vende. Webmotors, coisa assim. Pra ver se aparece algum comprador também da internet, né, mano? Porque não é tão fácil assim vender. Ainda mais uma moto zera, igual a minha. Acho que não vende assim tão fácil, não. Tem que achar aí o cara certo, tá ligado? Mas a motoca é zera, tio. A luvinha dela tá cheirando nova ainda, mano. Não tem nem o que falar aqui. Aqui o negócio tá finíssimo, tá ligado? Finíssimo, finíssimo. Contor de tração. Tudo zero aqui. Nenhum burnoutinho eu fiz, mano. Nenhum burnoutinho eu fiz. Pneuzão novo. Ó. Esse aqui é o control de tração. Você pode chamar na embreagem que ela dá uma fatiada. Não deixa você subir. Moto perfeita aí pra você emprestar pros seus amigos também. Eles não querem empinar com o bagulho, né? Só que o controle de tração, infelizmente, não segura no acelerador. Então, se pegar e esticar tudo aí no acelerador, pode ser que não dá muito certo, tá ligado? No acelerador ela empina. Mas só depois que enche o motor também, tá ligado? Tipo agora, assim, ó. Na hora que enche o motor dela mesmo, o motor dela vai encher na casa dos 70 km por hora. Aí a moto vira um veneno, mano. Vira um veneno, tá ligado? Mas super aconselho essa moto aqui, tio. Pra quem curte, pra quem curte, vou colocá-la à venda. Vou colocá-la à venda. Mas pode ser sua se você for daqui de perto. Eu posso até entregar pessoalmente aí. Vamos ver. Vamos ver. Falaram pra mim fazer sorteio, pra mim fazer rifa. Mas eu não sei, galera. Não sei se essa aí é a minha praia, sabe? Porque a minha fita é fazer vídeo, mano. Eu não manjo muito bem como funciona essas paradas aí, não. Então eu não sei se virava aí fazer um sorteio da CB1000, tá ligado? Teve gente que comentou pra fazer sorteio. Mas eu não sei. Não sei, tá ligado? Não sei, não sei, não sei. Aqui tem uma garagem que eu já vi uns carros já, né? Cadê? É ali, ó. Acho que tá fechado. Eu acho que é o bagulho dessa pandemia, mano. Fica ali atrás. É ali atrás ali o bagulho. Olha lá. Chilzão curtiu a 1000. Chilzão fitou a 1000 ali. Mano, a 1000 é que rouba a cena, velho. Você não vê nenhuma na rua dessa, tá ligado? É diferenciadaça o bagulho. Diferenciadão, né? Vamos ver o que tem aqui na loja aqui. A BM. Ó, Land Rover. Mano, o que vocês acham que viram? Escutem alguém entrando meu nome em algum lugar do além. Salve! Em algum lugar. Ô, Mike. Tá ligado? Pesado, hein, mano? Pesado, pesado. Agora, fica a dúvida aí. Se eu vendo a moto pra trocar de carro ou de moto, né? Eu quero que vocês me ajudem aí nos comentários, mano. Froda aí nos comentários. Me manda no Instagram também. Me manda mensagem no Instagram. Meu Instagram é Mike Moraes. Tá aparecendo aqui na tela. Me manda lá que eu vou estar lendo as mensagens e com certeza vai ajudar aí a eu estar decidindo. Porque, mano, é uma escolha um pouco difícil, véi. Vocês curtem moto, vocês curtem carro. Então, vamos ver aí o que vai ser o mais top de fazer, tá ligado? Eu acho que, mano, eu vou ser bem sincero aqui. Eu voto pra troca de carro. Só que o dinheiro não dá tão fácil, não, mano. Eu confesso também que não dá fácil assim, não. Não tá tão fácil, tipo, vender o Corvette assim e trocar, não. Mas, né, meu sonho, né, mano? Tô aqui pra realizar meus sonhos juntos com vocês. E dá aquele acelerão, né? Aquele acelerão aí, já pensou? Que carro será que daí seria depois do Corvette, hein? Nossa senhora. Aí tem uns carros loucos, hein? Que nem tem um R8. Nossa, já pensou R8? R8. Mas o pior é que eu acho o Corvette mais bonito que o R8, mano. É sério, eu acho o Corvette mais bonito que o R8. Agora não sei o que vocês acham. Deixa aí pra mim, comenta aí. Corvette R8. Sei lá, né? Mas ainda não decidimos nem se dá em troca de carro ou de moto, tá ligado? Mas vamos indo nessa aí, né, gente? Vamos indo nessa. Tô de olho no comentário de vocês aí, beleza? Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Lembrando, passa no meu site, pega aí uma camiseta, um boné, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tem uns moletons também, que são bem quentinhos. São bem gostosos os moletons, então corre lá no site. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri